O padrão de energia é novo, uma exigência da Celg para fazer a nova ligação. Mesmo assim, a companhia não cumpriu os prazos. Eles vieram, exigiu padrão novo, caixa de correio, placa, ele comprou tudo, sem poder. Pegou o empréstimo lá e no serviço dele, pegou e montou, pagou o cara para vir montar ainda e nada. Já são mais de 70 dias vivendo sem energia. Geladeira desligada, televisão também não funciona e a vida fica bagunçada. Fica muito difícil sem energia, porque tem que trabalhar, tem as crianças, muito difícil, não está tendo como não. Como você faz, por exemplo, com as bebidas que você vende? Aí tem que comprar gelo, não tem outra saída não. A gente está vendo aqui, a família trabalha vendendo espetinhos, principalmente em eventos. São vários freezers, geladeiras, onde eles guardam não só a carne, mas também as bebidas. E aí um enorme prejuízo e um transtorno muito grande. É isso mesmo. Está muito difícil, não tem como. O Célio já procurou a justiça para conseguir a ligação de energia. Enquanto o juiz ainda não deu a decisão, ele continua ligando na Celg em busca de uma resposta. Uns falam que não tem o relógio na cidade, o medidor, para colocar, que vai ligar direto, nos lugares que não tiver, mas só que nem assim não liga. O jeito está sendo viver sem energia elétrica. Eu trabalho o dia todo, chego em casa às 6h30 e é hora de eu arrumar a casa à noite, mas tem como é que vai arrumar a casa no escuro. Todo dia cheio de serviço está escuro. Obrigado.